Nessa técnica agora, vamos fazer o deslizamento de enrolamento, ou chamado também de crepitante, que vai trabalhar com técnicas de liberação facial. Então, fazemos uma pinça, como você está vendo, com o polegar sobre os dedos, e vou trazendo os outros tecidos no sentido do meu polegar. O meu polegar fica estático, detalhe, guarda isso, o polegar não tem mobilidade, o que tem mobilidade são os outros dedos, aproximando os tecidos, fazendo o processo de pinça e vou fazendo enrolamento. Essa técnica não vai ter ação direta sobre os músculos, então você pode trabalhar em qualquer direção. E lembrando que você faz uma liberação facial e também é muito utilizado para drenar sobre as regiões que estão sobre a camada da derme e epiderme, como você vai ver na aula de drenagem linfática e modelagem, ok? Mas agora é o momento de aprender o manuseio. Eu faço a pinça e vou deslizando. Você vai perceber que a câmera vai rodar e vai facilitar o nosso processo. Faço a pinça e venho deslizando. Polegar estático, com os dedos, vindo fazendo o processo de aproximação. Então, também é uma técnica que faz a liberação facial, ou seja, a famosa liberação miofacial, ok? Segue a sua prática. Tchau. 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 Tchau.